Tem que rebolar Tem que rebolar, rebolar, rebolar Pra ganhar dinheiro tem que rebolar Tem que rebolar, rebolar, rebolar Pra ganhar dinheiro tem que rebolar Menina linda, tu me deixa apaixonado Esse teu rebolado faz a gente arrebiar Quando você passa remexendo, rebolando Todo mundo fica olhando, querendo te faquirar Tem que rebolar, rebolar, rebolar Pra ganhar dinheiro tem que rebolar Tem que rebolar, rebolar, rebolar Pra ganhar dinheiro tem que rebolar Eu vi um velho de 70 anos Ficar de olho reparando o teu modo de chamecar Você requer da mesma fora do limite Que os melhores dons de mundo querem pra te namorar Tem que rebolar, rebolar, rebolar Pra ganhar dinheiro tem que rebolar Tem que rebolar, rebolar, rebolar Pra ganhar dinheiro tem que rebolar Tem que rebolar, rebolar, rebolar Pra ganhar dinheiro tem que rebolar Tem que rebolar, rebolar, rebolar Pra ganhar dinheiro tem que rebolar Música 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 Música